O Ministério Público emitiu um alerta à população de Três Lagoas sobre o aumento de casos de Covid-19. A repórter Kelly Martins está com o promotor de justiça, Moisés Casarotto, e traz mais detalhes. O reflexo negativo da Covid-19 aqui em Três Lagoas já está nas ocupações dos leitos de UTI. Dos 20, 19 já estão ocupados. E é justamente por isso que o Ministério Público emitiu este alerta. Quem vai falar sobre isso é o promotor Moisés Casarotto, que está aqui ao meu lado e faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Essa ocupação dos leitos, promotor, já é um reflexo do feriado, na verdade, do ponto facultativo que não teve no carnaval? Do carnaval e todo o período de férias. É um acúmulo. Desde o final do ano, férias, carnaval, tem acontecido uma mobilidade maior da população. As pessoas estão indo mais em férias, vindo de fora. Mais do que isso, também aglomerações locais. As pessoas não estão respeitando ainda a necessidade. Nós não temos vacina para todo mundo. Há muito pouca vacinação. As pessoas estão descuidando. No final de semana teve jupiá, assim como também na cidade, eventualmente, algum local não muito cuidado. Então, o reflexo de que a população que não está cuidando, que não está usando máscara, está aglomerando, não está usando álcool gel, está gerando uma contaminação maior. E ainda além dos jovens que, eventualmente, não vão para o hospital, muitos estão indo, inclusive, mas muitos passam para a família. Então, a gente vê muitas pessoas, pais e avós, hospitalizados, que são os que mais sofrem. Então, o reflexo de toda essa movimentação que ocorreu no início do ano, das novas cepas, que estão circulando, sim, já muito próximo a nós, os municípios vizinhos de São Paulo. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque é extremamente alarmante. Nós nunca tivemos, em nenhum momento anterior, uma ocupação de 95% dos 20 leis, 19 ocupados. Apenas um é de fora. Todos os demais são aqui de Três Lagos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Temos que aumentar o cuidado das pessoas. A gente tem que circular em menos, fazer, claro, tem que trabalhar, tem que fazer, mas evitar aquele lazer, evitar aglomeração, mesmo em casa, cuidar com as visitas, com máscara. A gente tem que ter todo o cuidado necessário, porque se colapsar, todo mundo vai ter prejuízo. E nem a gente não quer isso. Trabalha, sim, para aumentar os leitos, mas não adianta aumentar os leitos, porque se a população não cuidar, se tiver 10 ou mais, ou 20, vai continuar lotando. Se não mudar a atitude de alguma população que não está atendendo as autoridades sanitárias. Em relação às medidas mais restritivas, já tem alguma coisa em relação a isso? Sim, a gente, na verdade, é por muito tempo, já em Três Lagos, é limitado o número de aglomeração, é limitado o uso de bar e restaurante, limitado nas indústrias, a necessidade de álcool gel, necessidade de termômetro, de empresas acima de 50 pessoas. Existem uma série de restrições, os planos de biossegurança a cada empresa, órgãos públicos também têm. O que há é um relaxamento da população em cumprir as regras. Nós temos o toque de recolher, que agora voltou a ser 22 horas, veja que nós temos bandeira laranja, baixamos para a vermelha, porque nossa ocupação ficou altíssima. Bandeira vermelha, então há uma restrição enorme, que é 22 horas de toque de recolher, até 5 da manhã. Foi interditado também o comitê, também a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, achou por bem interditar a prainha do Jupiá no sábado e domingo, para evitar aglomerações. Mas não é só lá, é em qualquer lugar da cidade, as pessoas têm que perceber que pessoas estão hospitalizadas, estão gravas na UTI e estão morrendo. Se as pessoas não perceberem isso e não acharem que vai bater na sua casa, isso pode bater na casa de qualquer pessoa. E por mais que alguns jovens possam não sofrer muito, os pais ou os avós vão sofrer e pessoas estão morrendo. A gente não pode permitir isso e mais do que isso, vai prejudicar a economia também. Se colapsar e começar a faltar, literalmente tiver fila, a gente vai ter que tomar medidas mais drásticas. Agora, não só São Paulo, agora recentemente, no dia de hoje, o estado do Paraná decretou lockdown. Então a gente não quer que isso aconteça para a própria economia do município, mas se a população não colaborar, mais gente vai sofrer com isso. Nessa semana, haverá alguma reunião do comitê e já alguma outra conversação de fechamento de algum ponto da cidade, de restrições? Não tem nada marcado, mas se for necessário, pelo aumento da situação, a gente está trabalhando para tentar aumentar, para tentar restringir, mas não tem nada agendado. Se for necessário, uma reunião extraordinária, por motivos muito graves, a gente reúne. Não tem nada agendado para essa semana, mas sim para outra semana para a gente avaliar. Então a gente tem todo um trabalho, e não só do comitê, o Ministério Público também acompanha, de várias situações para que a gente realmente não perca o controle. Nós levamos mais de um ano que estamos controlando isso, levando Três Lagoas de forma adequada, no sentido de que estava adequando as regras de saúde, economia, a maioria das atividades abertas, claro, com restrições, e alguns até eventualmente reclamam, mas é só olhar para outras regiões, outras cidades e perceber que existem restrições muito maiores. Então, como aqui tem uma certa liberdade em algumas coisas, a gente tem que usar ela com parcimônio, com responsabilidade. Usar máscara, não aglomerar, respeitar todas as regras e sair menos possível. Não ficar fazendo festa, aglomerando, tentando sair de situações que não são necessárias. Porque isso faz circulando mais pessoas, circula mais o vírus, isso é natural, é inerente. Nós temos que dar uma falhada sob pena de todo mundo sofrer consequências muito graves. Quais são as punições hoje que há em alguns decretos? Bom, nos decretos, primeiro, para as pessoas jurídicas e pessoas físicas eventualmente descumprir regras sanitárias, pode ser desde uma multa, as multas que são muito comuns, e fechamento do estabelecimento, e também na área penal, respeitando uma regra sanitária do ponto de vista fora do oratório que recolher sem justificativa, promovendo uma aglomeração, a pessoa pode ser presa em flagrante pelo artigo 268 do Código Penal. Já foram feitas várias prisões em tempos, na parte mais inicial, agora é um pouco menos, porque as pessoas estão um pouco mais conscientes, mas havendo mais problemas, como a gente tem visto, a gente vai começar, inclusive, a perder em flagrante pessoas, que, por exemplo, no Jupiá, semana passada, teve aquela festa lá totalmente irregular, ilícita, gerando um prejuízo enorme a toda a população. Infelizmente, a denúncia não chegou na hora, até a gente ficou até surpresa, porque nenhuma pessoa que mora lá nos avisou, porque a gente foi lá de dia, mas de noite foi entardecer, de noite, ninguém nos avisou. Se eles tivessem avisados, a polícia teria ido, para a gente até não só desfazer, como prender os responsáveis por isso, que é um absurdo para a população, para a saúde e para a economia da cidade. Então, de que forma a população pode denunciar? Denunciar aglomeração é 190. O que está acontecendo muito é qualquer pessoa ligando lá, que tem festa no vizinho, não é festa no vizinho, é devagar, porque uma simples perturbação tem som alto, isso não é. São eventos que causam aglomeração de várias pessoas, porque às vezes tem uma família, e aí a família está lá reunida, e é uma família que já convive junto, poucas pessoas, e vem ter um som alto, aí os vizinhos começam a ligar para reclamar. Não é isso, isso é perturbação tranquilhante, tem a ver com Covid. Então, sempre que você parha bem, porque de quanto todo mundo liga para reclamar, não está resolvendo, ele não consegue atender todas as demandas, porque a polícia tem violência doméstica, tem furto, tem isso aí, e ainda tem que ter Covid junto com a vigilância. Então, são situações clandestinas de reuniões maiores, de aglomerações maiores, festas coletivas, não pequenas, eventualmente estão na casa da pessoa lá, que isso está dando bastante conflito, porque todo mundo está ligando lá para reclamar, que diz que é festa do vizinho, mas na verdade é só um som alto que não está tolerando, não gosta do vizinho, liga. Isso está dando trabalho à polícia desnecessário. O deslocamento chega lá não é simplesmente uma aglomeração, chega lá não tem nem seis pessoas, tem cinco, tem quatro, ou se tem um pouco mais é tudo da família. Isso aí tem prejudicado o trabalho da Covid, porque as pessoas estão usando a Covid para querer prejudicar o vizinho, ou pessoa que está fazendo uma pequena comemoração familiar, que seja pequena. O que a gente não pode permitir são grandes aglomerações, 10, 20, 30 pessoas, 50 pessoas, como aconteceu no Jupiá. Mas aconteceu e lá, por exemplo, a gente não teve nenhuma notícia para atender naquela hora. Então, liga a 190 do entro-dia e à noite, e do entro-dia também a vigilância, o telefone pode ser avisado. Mas do entro-dia acontece menos, mas não é só à noite, vamos falar a verdade. O Covid não só circula à noite, nós temos também durante o dia, nas empresas, nos locais, no transporte, em todos os locais as pessoas têm que usar máscara. Estamos aqui usando máscara, na rua, no supermercado. A gente não pode imaginar que é só à noite, né? O vírus circula dentro de todo dia. Então, nós temos que cuidar em todos os locais, para que isso realmente não tome proporções muito drásticas aqui em Tras Lagoas. Eu agradeço as informações. Então, está aí o recado, viu? As medidas de biossegurança agora devem ser adotadas mais do que nunca, porque a pandemia não acabou. E o número de leites, como ele mesmo disse, quase 100%.